Na noite do dia 23, o Museu Histórico e Geográfico foi alvo de vândalos que picharam o local. Mesmo problema enfrentado por outros pontos turísticos da cidade, como as Termas Antônio Carlos. No museu, a indignação era grande, pois o local, construído no final do século XIX, é tombado pelo patrimônio histórico, arqueológico, artístico e turístico. Mas, felizmente, a situação foi resolvida. No final desta semana, a Secretaria de Cultura conseguiu a tinta correspondente à cor do museu e os servidores da Prefeitura prontamente vieram ao local para solucionar o problema. O museu é um equipamento cultural de responsabilidade da Secretaria de Cultura. Logo quando ficamos sabendo do episódio da pichação do prédio histórico, já tomamos os encaminhamentos de maneira muito ágil e muito rápida. Foi prontamente sanado com a pintura dessa pichação, voltando a toda a originalidade da cor do nosso Museu Histórico e Geográfico. Esse prédio é bonito, muito significativo para a história do nosso município. O coordenador do museu, Haroldo Gessoni, está contente pela solução do problema. Para a gente é um prazer, né, a gente poder ter condições de manter o bem, um patrimônio histórico nessas condições. Eu acho que é a nossa obrigação manter sempre limpo para atender bem aos visitantes, aos turistas. Então é uma satisfação muito grande a gente ver o prédio como deve sempre estar, limpo. No entanto, ele ressalta a sua indignação pelo ato dos vândalos, que não é a primeira vez que ocorre no local. A gente atravessa essa questão da falta de conscientização desses jovens. Eu acho que é uma outra questão a ser trabalhada. Enfim, mas a gente faz um apelo mesmo, que essas pessoas entendam esses edifícios históricos nossos aqui, principalmente da área central. É lógico que isso se estende a todos os lugares. Ninguém quer ver o seu imóvel pichado, né? O secretário de Cultura estuda uma maneira de evitar novas pichações. Na URCA nós já temos uma operação que quando ela é pichada, isso acontecia muito em 2013, rapidamente os nossos servidores já cuidavam desse espaço, pintando as pichações, né? E isso foi constante até que a URCA hoje não sofre agressões de pichações. Essa mesma operação nós estamos implementando aqui no museu, né? De agir muito rápido no que refere-se aí às pichações dos nossos prédios culturais. A Guarda Municipal é a responsável pela segurança de locais como as termas Antônio Carlos e o museu. O inspetor da GM, Marcelo Gavião Bastos, destacou que os guardas fazem rondas periódicas nos locais. Além da presença física do guarda nesses espaços públicos, nós necessitamos de uma atitude mais moderna, ou seja, um vídeo de monitoramento, um alarme, um fechamento desses locais, tendo em vista que os nossos prédios públicos, principalmente aqueles tombados pelo patrimônio histórico, eles estão totalmente vulneráveis hoje à ação de vandalismo cometido por essas pessoas sem o mínimo noção de cidadania. E quem for pego em flagrante pichando o patrimônio público terá de responder na Justiça. É um crime previsto no Código Penal, é crime de dano, cumprindo e ressaltar que o crime de dano cometido contra o patrimônio público ele tem qualificador, ou seja, ele tem um aumento de pena. E se praticado contra o patrimônio público e seja tombado, ele entra na Lei 9.606, que é a Lei de Crimes Ambientais. Ou seja, em ambos os casos, as penas são aumentadas. Obrigado. Obrigado.